Oh, I think I did it again Quem sabe não esquece a comandar de 25 metros Tira-nos com ti e sei que no fim vais crescer Se acredita no novo amanhecer Não tenhas medo, sai à rua e abraça Alguém e vai correr bem, tu vais ver Tu mereces muito mais Tira-nos mas não cais És muito simples o mundo a ruir Quantas nuvens passarem vais ver o solo sorrir A estrada não é perfeita, apenas uma vida Aproveita, só perdes, não tentares E não desistas e falhares O que não mata engorda, torna o teu sonho real Acorda, limpa as lágrimas e luta Segue o teu caminho e escuta A voz dentro de ti, as respostas procuras dentro de ti Acredito a ti que tu és mais forte e tens o mundo a teus pés Tu és mais forte e sei que no fim vais crescer Se acredita no novo amanhecer Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém O que vai correr bem, tu vais ver Um dia tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio No recido, és o que és, não és o que tens A tua licença e não se confide pelos teus bens Às vezes as pessoas se iludem Mas não fiques em casa para nada À espera que mudem Muda-te o rapaz, muda-te o rapaz O que vai ser que és, não és o que tens O que é que pode parar, os canjotar e a terra para não acusar O teu sorriso de vitória e no rosto É tudo é fácil, mas assim dá mais gosto O que é que é que forças, nunca se esvota Só conheces a vitória, só és o que é derrota Vais ver que no fim acaba tudo bem Sai à rua e abraça, abraça Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer Tu és, tu és, tu és mais forte e o fim vais vencer Tu és, tu és, tu és, oh 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 No novo amanhecer Não ganhas medo Sai à lua e abraça alguém E vai correr bem Tu vais ver Tu és Tu és Tu és Mas se pode ir no fim Tu vais vencer Tu és Tu és Tu és Tu és Sí Mais uma vez eu quero ouvir Tu és mais forte, sei que tu sim vais morcer Se acredita, não vou-te amagrecer Não tenhas medo, sei, tu abraça alguém E vai correr, vai, tu vai morrer Abre se está bem, vamos lá, o resto E vai correr, vai correr, vai correr Who knows if one day you're gonna be an honest man Who knows if you're about to reach a full life scene But I know you don't mean to care or think about your life Oh, find someone to do the dark You're so much clever You're so much smarter Why was the time on working If it's so easy in your life So you say, scratch my bed Scratch my bed Scratch my bed Who knows if one day you'll be a part of the walking force Who knows if you'll help to fill a world You're meant to be yours Cause you're so much clever Cause you're so much smarter Oh, you're so much smarter Why was the time on working If it's so easy in your life So you say, scratch my bed Who knows if you're about to reach a full life Scratch my bed 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 Such a big world to see Such a short life to live Why should you spend your time working now To send you in your life to smile Who knows if one day we'll be an artist man Who knows if one day we'll be a part of the walking force Scratch my bed 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.